Didi, Didi, OI! Não foi da gente, não foi do jeito que... TEM OUTRO! OI! Puta aí, vem, vem! Você disse? Jogos de terror... Eu estarei jogando aqui com meu companheiro do coração, Mr Guinness. Inclusive, ele já está aqui na cal, ele deve estar me esperando aqui. Hello! Galera, esse aqui é o Gabs! O cara que eu me baseio pra criar esse canal até hoje. Lindo, maravilhoso, tesão. Vocês viram, né, como ele é sedução no início da live. Naquele momento de Tilenoma ficou muito bom, mano. Você babandinho lá, velho. Lindo! Que vergonha, meu Deus! Não é vergonha, eu já babei também, mano. Pra limpar depois é melhor ainda, você limpa com mais baba ainda. Sei, é o seguinte. Você tem que ficar perto de mim. Ah, tá! Tá, tá, tá bom. Eu vou colar em você de uma forma que a gente vai ficar de conchinha dando na rua. Você não tá ligado. Vem esperando! Aviso desde já. O meu jogo quebrou. O meu jogo... Cara! A galera da live tá vendo. O meu jogo acabou de quebrar. Eu iniciei o game e o jogo quebrou. Hashtag .ez? Hashtag PC não é meu? Não, já deu .ez já, obrigado! Juntou o rei do bug com o rei do .ez, fudeu, mano. Não tem como fazer live. É por isso que a gente não se junta, mano. É, sempre dá ruim. Não existe um porquê. Eu me assentei com a minha sombra. Mas você já tá jogando! Não, é só um menu pessoal aqui. Sai do jogo! Quando junta eu e o Gabs, não dá. Um cara buga tudo e o outro é o rei do .ez. Tá. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Calma, calma. Calma que meu PC bugou ali de novo. Eu vou jogar no modo janelinha, tipo, minúsculo. Tá? Pelo bem da live. Aaaaaaah! Cara, você tá muito gata, velho. Me dá uns beijos. Vem cá, velho. Nossa, parece que você tá nu, mano, quando eu apagar a luz. Sai de perto de mim, velho. Como é que joga? Eu não sei! Não, 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 não. Acho que ele é não, hein? Vai lá pra você primeiro. Não, por que que eu tenho que ir? Tá, entramos no cu da sala. Tem aqui a minha tia. Para de rir, mano. Você riu da minha tia morta, cara! Opa, aqui ó. O símbolo do anarquia aqui, ó. É o vilão do Batman, hein? Sai de mim, demônio! Ah, legal. Obrigado, viu? Mas eu não vou ficar perto. Eu tô coladinha com você. Não, não, não. Não é pra você pegar na minha bunda. É só pra você ficar perto, caramba! Adoro! O Snoop Dogg tá ali embaixo. Calma. Calma. Ah, fala. Vocês são retardados aí no chat ou o quê, velho? Você só quebrou o teclado de vocês e só tem uma letra agora? Carai, cadê você, viado? Eu te perdi, mano. Ah, não, não, não. O nome do jogo é Stay Away, velho. Não tem graça, cara. Eu acho que vocês não vão doar lá pro Gabs. Ai, não, não! Não vou, não vou, não vou, não vou. Eu tô numa lojinha aqui, velho. Caramba! Obrigado. Valeu. É na esquina, é na esquina. Tem 203 lojas. Ah, obrigado. Tem 214 esquinas. Você tá ótimo. Continua assim, vai. Código Morse? Código Morse aqui, gente. Se comunica assim, ó. Mano, aqui dentro tem um manequim, viado. Ah, dá pra entrar. Tava na porta errada, calma. Você tava entrando na porta fechada. Relaxa. Relaxa. Entendi. É, perdão, mas eu tô perdido e... Isso é um nome estranho. Vocês dois estão perdidos? Nossa, a gente é bom, né, clan? A gente é bom, né, clan? Porra, puta merda. Meu nome é Jane. E esse é meu marido, David. E esse é meu marido, David. E esse é meu marido. Nós nunca estivemos aqui antes. Nós nunca estivemos aqui antes. A sua casa e o seu dinheiro. Caralho! 10 barra 10, velho. Se chama de Jane. Dormindo, é claro. Ah, tá bom. Não pode rir. Não pode rir. Não pode rir. Não pode rir. Não pode rir, tá? Quê? O Gabs é o melhor tradutor, se liga. Reds and Might. E mais se pode ter... Tá, ele ficou... Pegou fogo no rabo, aí ele ficou molhado. Uhum. E aí tirou a cabeça dele. Sim, sim. Normalmente no meu pênis. Ah, peraí, deixa eu pensar. É, porque foi levado pro braçalho escura. Pegou fogo, ficou molhado e depois cortou a cabeça. Por que você botou fogo no seu pênis, velho? No meu pênis, não. Pensa no outro... Sei lá, velho. Sei lá, eu tô pensando. Ó, você é minha esposa, logo. Se eu quiser te dar um beijo... Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 não. Por favor, não dá pra ficar com isso. Se não, vem cá, me pega, me pega. Não, não, não. Ai, meu Deus, eu fiquei preso. Ai, de mim, meu... Ai, cara... Meu Deus, sai, velho. Que nojo. Vem cá, velho. Olha só, olha só você. Você tá, tipo, andando no moonwalk, velho. Tá engraçado pra caralho. Você viu? Você viu? Opa, opa, opa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu ouvi um barulho. Fica perto. Fica aqui. Eu tô colado com a sua bunda, velho. Muito bonita, por sinal. Se você ou sentir alguém apertando, você tá fodido. Ela tá brilhando, né, é a impressão minha? Ou será que é só a iluminação? Tá... Ah, que isso? Que isso? Gabi, Gabi, seguinte. Eu vou te dar uma... Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tinha um cabeça de buceta ali me esperando também. Ah, legal. A gente voltou daqui? Ah, não. Tranquilo. 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 Você tá bem, Gabi? Eu avisei. Porra, me avisa mais alto, velho. Eu não escutei você falando. Ele veio daqui, viado. Ele veio daqui, viado. Eu não vou lá, não. Pode ir. Olha lá, ó. Tá gemendo de novo. Tá... Não, Guina. Vai ser... Não vai ser... Ah, tô vendo, tô vendo, tô... Oxi. Que porra é essa, velho? Tem uma bunda toda torta, velho. Não faz ideia, mano. Tá, pelo menos a casa é um pouquinho... Guinas, cadê você? Caramba, tem... Tu parece que tá de um chuveiro, velho. Ih, tem um bicho ali. Você ligou a lanterna e eu vi uma sombrinha. Ai, não. Tô indo. O que foi? Não! Não! Cara, calma. Da onde veio esse maldito, velho? Provavelmente da minha lanterna. Ah, tá. Eu não quero mais jogar, não. Não, quer sim. A gente demorou 5 anos pra trazer essa porcaria, velho. A gente tá prometendo isso desde 2011. Mas caralho, velho. Eu não sei onde a gente tem que ir. Eu nunca acho. Tá, achei. Inclusive... Oh, obrigado aí pela donation, velho. De 599 reais, velho. Obrigado. Eu sou rica! Oi? Eu tô zoando, calma. Ah, que susto, pô. Ah, ah. Ah, não, não. Desliga essa lanterna, seu romano. Ah, não! Ah, não, não. Esse aqui é pra ligar. Ai, caralho. Eu vi essa porra correndo, velho. Sai de trás de mim! Sou eu. Por favor. Eu posso ficar atrás de você? Eu sou seu marido. Não, não. Obrigado. Fica de olho nele. Tá aqui. Você tá de olho? Eu tô, infelizmente, eu tô. Olha pra um lado que eu olho pro outro, velho. Mano, tá muito escuro essa porra, velho. Eu vou ligar a luz. O esquema é um olhar pra frente, o outro olhar pra trás. Se um ver aquele demônio lá, o filhote de Cruz Credo versão 2.0 com nitro, a gente apaga a luz. Se ver uma grisela aí, a gente acende, entendeu? Para, velho. Para. Eu vi minha sombra, mano. Sombra assusta, né? Mas escada... Tem um bicho aqui! Não! Tem dois! Que foi, que foi? Tem dois! Aonde? Eu falei pra você não olhar da porra. Eu vi só os olhinhos, só os olhinhos, mano. Tá, pera aí. Progresso, progresso. Não morremos pro mesmo dessa vez. Progresso! Na hora que eu virei e apaguei a luz, ele já tinha me pegado. Ele já tava me comendo, já, na terceira comida, velho. Então não deu nem... Teve nem o que fazer, viado. Tá, aqui vai ter... Exato, ninguém. Calma. Não dota no telho direto, meu senhor amado. Esse cara é um suicida, velho. É porque pra mim tá escuro. Pra um santo caralho... Ah, vá. Não brinca. Vai lá, Guinas. Vai na frente. Mas não fica atrás, né, demônio. Relaxa, relaxa. Era só pra te assustar. Ai, maldito. É... Guinness é gay e Gabs é bicha, beleza. Para, cara! Desliga essa merda! Caralho, velho! Olha lá, eu tô jogando com uma anta! Ai, não! Olha, olha, olha atrás de você. Tá, então peraí. Que bicho fã! Ele se beijou! Eu vou tentar encostrar nos outros, assim, sem ligar a lanterna. Ui! Esse bicho parece que vai comer meu toba. Ah! O Gabs, ele estraga tudo, né? O Gabs... Que que aconteceu? Que que me matou agora? Não liga a lanterna nos outros! Tá bom! Tá bom! Guinness. Ahn... Posso ligar a lanterna? Não fala comigo. Não! Não, não! Deixa a lanterna comigo, tá bom? Aqui ó, aqui ó, código morto. Cara, eu tô aqui tentando fazer estratégia e o cara vai lá, O que que vocês botam fazendo a lanterna ali, cara? Troca, velho! Fica ligeiro! Que vai dar... PÁ! Eu tô dando só umas piscadinhas. Só umas piscadinhas. Eu vou te quicar da live. Eu vou te quicar da live. Vou fazer live sozinho. Eu me recuso a continuar dessa maneira. Me quica do jogo, me quica do jogo, velho. Não desliga a sua agora! Pera aí! Agora você quer... Deixa, 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 deixa de novo. Rápido! Calma, calma! Pronto, agora desliga a sua e você pode vir. Tá. Mira nele! Não desfoda pra ele! Nem um pouquinho, nem tipo assim? Não! Sobe, sobe, sobe primeiro! Ai, minha sombra! Não liga essa mesa! Não tô ligando! Obrigado! Se você ligar esse negócio de novo, eu juro pra você que eu vou jogar My Little Pony, velho. Tá bom, sabe o que eu tô vendo? Vários nados, eu tô vendo... Ah! Eu tô sentindo, eu tô sentindo terror e tesão ao mesmo tempo. Eu não sei nem o que que é isso, velho. Ai, meu Deus, tem uma coruja aqui, uma gaivota... Caralho, ela tá... Onde você tá vendo? Não tô vendo nada! A gaivota... Não acende isso! Ah! Eu tô te vendo! Ainda bem que você tá me vendo. Antes eu do que o demônio. Não, não, não. Não, não. Não, tá ligado! Tá ligado! Segura na mão do pai aqui, ó. Pai joga! Tô segurando a bunda, pode ser? DRAFT! AAAAAAAA! GG, GG! Primeira foi nossa! Foi fácil! Primeira! Tá, tranquilo! Vai, e agora? Não me beija! Não! Não me beija! Você não tá olhando pra... Olha só! Olha só! Para! Deixa eu colocar você! Não, mano! Não quero você agora! Tá traindo a Ana? Para! Se ela chega aí do nada e vê um negócio desse, tô fudido! Ela vai ver eu passando a mão na sua bunda na live e depois eu que sofro! É! Vamos lá, aí no três! Um, dois! Três! Sim! Nós achamos a sua bússola! Com o passo na bússola! Com o passo na bússola! Com o passo! Muito obrigado! Muito obrigado! Agora eu nunca perderei meu caminho! Que tradução de novela das sete, velho! Que tradução bosta! É, procure eles para mim! Eles merecem uma segunda chance! Ah! Eu quero que se foda, velho! A gente é um casal cheio de problema! Eu não posso passar a mão na bunda dele porque ele não quer! Você acha que eu quero ficar caçando outro cara? Não! Para, velho! Não! Já cansei! Não! This way and that! Obrigado! Me dá essa bússola! Enfia no meu rabo! Ah! Eu sei qual é a resposta da charada! É uma foto! É uma foto! Calado! Eu nem sei qual é a charada, velho! Ele deve ter problemas para se adaptar ao novo ambiente! Não! Nascidos em um instante, porém duram uma vida inteira! O que é? É uma foto, velho! Madara! Alguém matou o Madara no Naruto? Não! Ele trouxe as pessoas mortas? Sim! Ele fez a gente chorar? Sim! Porque ele matou o Neji! Falaram memória! Memory! Memory! Memory? É memory! Mas, pequenas! A gente é muito inteligente! A gente resolve os negócios sem a ajuda de ninguém! É foda-se! Não é foda-se! Não é foda-se de chat! Oh! Para de copiar minha resposta aí no chat, por favor! Mas que orgasmo! É... O que voa para sempre, nunca descansa! É um caralho alado! Sei lá, velho! O que voa para sempre, nunca descansa! A dengue! Dengue! A tan! A tan! A tan! Azul! Agora é latan, né? É latan! É azul, velho! O vento! O vento! Deu um espasmo aqui! Não! Não é em português! Como é que é vento em inglês? Wind! 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 W-I-N-D! Pode ser! Pode ser! Eu coloquei vento! É, foi! Vente! Yes! Olha a merda! Olha a merda não, velho! Tem que falar bem, né? Olha que demais! Eles fizeram colutes! Olha que... Olha! Eu tô abismado! Presta atenção no que vai aparecer na tela agora! Tá? Eu vou ficar só andando em círculos aqui! Olha! Olha! Vocês vão adorar! Eu quero ver também! Eu vou até abrir essa tela! Olha! Nem tapa a tela! É lindo! É... Eu tô assim... Abismada! Nossa! Realmente é bom! Tá? Presta atenção! Isso aqui vai ser perfeito pra live! A gente vai aderir todos ao mesmo tempo! Meu Deus do céu! O negócio só piscou na tela! Você tá me tirando que é isso agora, velho! Não, não, não! Pode ser adicionado! Você ganha mais dinheiro por isso! Mas também tampa, tipo, a tela e... Olha o outro! Meu Deus do céu! Eu tô de boa! A gente não tá tão desespero! O que foi? Puta merda! O que foi? AAAAAH! Mas... Eu acho que bugou! O bicho chegou do nada e me matou, velho! Vai aparecer um bicho! Peraí, será que tem alguém na casa aqui pra me matar? AAAAAH! Obrigado! Você andando de lado é muito bom! Para, mano! Para e fica olhando pra mim! Você tem que olhar pro bicho, porra! É que você andar de lado tá sensacional, velho! Eu tô apaixonado pela sua bunda, desculpa! Sai, velho! Caralho, mano! Achei! Achei um parque! Achei um parque! AAAAAH! Eu achei alguém! Eu achei um manequim! Eu achei um manequim, viado! AAAAAH! AAAAAH! Não! Ele tá vindo! Bem devagarinho! Bem gostoso! Onde você tá, seu filho da... AAAAAH! Ai, meu senhor, velho! Eu tô sozinho! Onde tá o parque, velho? Eu tô vendo manequim! Eu tô olhando pra esse puto que ele tá indo atrás de mim! AAAAAH! Você tá deslizando! Você parece aqueles caras de patins de supermercado, mano! AAAAAH! AAAAAH! Não ligar a lanterna! Desliga essa lanterna! Desliguei! Tem um cara aí na sua frente, velho! Aonde? Opa, opa, opa! Esse é o que não pode ligar, né? Eu vou matar o Gabs! Eu vou matar o Gabs! AAAAAH! Passei, 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 passei! Obrigado, Gabs! Nossa! AAAAAH! Tudo bem? AAAAAH! Eita, tem como chegar no helicóptero, será? Pera aí! Meu Deus do céu, tem dois andando! Não acende essa merda! Eu tinha que ver você, velho! Pronto! Porra! Nossa, sério! Eu vou matar esse cara, velho! Se acender é viado! Tá bom! Ih, aí fodeu, né? Para! Tô zoando! Guinas, ele tá dando... AAAAAH! 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 Eu tô... Eu atravessei uma ponte! O sapo não lava o pé! AAAAAH! 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 Que que aconteceu, Guinas? Eu che... Mano, eu cheguei num acampamento, passou um bicho do meu lado... Ah, e adivinha o que que o bicho do seu lado pegou? Adivinha! Ah, não, não, tranquilo! Tranquilo! Obrigado, viu? Adorei o seu cover! Ah, não, não, não! Não foi um grito! É que nem eu falo pros outros! Eu tenho... Eu tenho um... Um modificador de voz pra parecer um pouco mais engraçado nas lá! Ah, pra afinar um pouco os gritos, né? O que houve com a tua voz? Como assim o que houve com a minha voz? AAAAAH! Só que aí não fica engraçado! É um gemidão! É tipo um vômito! É um gemidone! Tipo um vômito! É um gorfo! Caramba! Quem que gênio é assim, velho? Quem que cê anda pegando? O Gabs é um gênio mal compreendido, velho! Não! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa aqui! AAAAAH! Eu vou... Eu vou fazer uma coisa aqui, ó! Presta atenção, ó! Ó! O gênio... O cara é um gênio, mano! Peraí! O cara tava na tua frente, tu ligou a lanterna e olhou pro lado! Claro que não vai dar certo, né, ô animula! Tá uma sombra tão fodida que cê não faz ideia, velho! Eu tenho que aumentar essas porra, velho! Pera! Para de mentar! Alô! 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 Desliga a lanterna! Valeu, RK! Obrigado aí, mano! Pelo... AAAAAH! O que que é esse cara aqui, velho? O que que é esse merda aqui, velho? AAAAAH! O que que eu tenho que fazer com o sapo? Tá, agora fodeu! Mano, tá! Peraí! O que que o sapo faz? O sapo, ele veio só pra cima de você, eu acho que ele quer procriar, Guinness. Um deles não pode ligar a lanterna, o outro tem que ligar a lanterna! Tá explicado por que que ele vai pra cima de você agora! Não, não, não! Não tá explicado nada não, meu senhor! Calma, tem outro! Tem dois! Tem dois, cuzão! Tem sete! Tem um manequim atrás de você! Fudeu! Fudeu pra caralho! Guinness, passa aqui comigo! Passa aqui comigo! Tá um do lado do outro! AAAAAH! Ninguém no mundo chegou onde a gente chegou, tá? É verdade! Somos os me... Somos os me... Somos os me... AAAAAH! Melhores jogadores! Mr. Pingas, para, mano! Para, para, não ri! Se você ri, eu acendo a lanterna! Não, não acende a lanterna, não! Vamos começar a fazer os jogos mortais aqui! Se você ri, eu acendo a lanterna! Tá bom! Clã, me manda uma... Me manda uma piada aí! Rápido! Vamos ver! Jogos mortais agora! Ai, meu Deus! Atrás da gente tem um bicho! Atrás de você! Tem um bicho! Viado! Não, eu sei! Eu vi esse! Porra, você é cego? Eu não tinha visto! Progresso! 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 Ah! Ô, ô, ô Guinness! Eu acho que a gente tem que voltar e falar com o cara! Mas aí esse jogo tá querendo demais, né? Ai, meu Deus! Eu confio em você! Eu confio em você! O chat inteiro está... Alarme falso! Alarme falso! Eu tô chorando já! Eu tô aqui atrás da pedra, mano! Tô chuchando a pedra! Fica aí! Aproveita e transa um pouco com a pedra, velho! Aí já volto! É, vai nascer um pedregulho! Caralho, velho! Eu tô me sentindo tipo assistindo um jogo de futebol pelo rádio, saca? Cuidado com o bicho que tem aí, lembra? Ah, é! Poxa, ele tinha esquecido! Salvou! Não! Otherpan! Tá vendo? Puta que parada! Agora se mata, porque não tem nem como eu me matar aqui! Pra você ter ideia de como eu tô! Nossa, que raiva do ódio! Cara... Mano, como que eu consigo bugar tanto jogo, velho? Eu só queria jogar o único jogo que fosse e eu não bugar o jogo! Um só! Juntou o rei do banque com o rei do .ezé, fudeu, mano! Não tem como eu fazer live! E se eu bugar com você? Que que acontece? NÃO! Eu vou bugar com você! Olha isso, velho! Tá eu bugando esse lado e ele bugando do outro lado, certo? Olha que doença, velho! Gabi, se mata logo! Qual a dificuldade? Eu tentei, o cara não quis me comer! Não, assim, melhor live do mundo, né? Obrigado a todo mundo que estiver assistindo isso! Porra, Ubisoft! Certeza, né? É da Ubisoft esse game! Toda hora que eu acho que vou sair o entalo na pedra, velho! Eu tô muito gordo! Eu preciso parar de comer bolacha, mano! Vai, clã! Cadê? Manda uma piada! Manda uma piada, rápido! Vai! Se alguém rir, peraí, fica aqui! Se alguém rir, a gente acende a luz! Sabe qual é o nome do alien mais rápido do mundo? O Barry Alien! Eu sou o Flash! Ô, moleque, caralho! Para com essa porra aí! Não ri! Tamo bem? Não ri! A ticha tá caindo! Você pega ou larga a ticha? Tem que matar uma porra dessa! Qual que é a casa das ovelhas? É a Lan House! Qual que é a cor mais barulhenta? A corneta! Não tem graça, cara! Não, não! Ele é o rapaz aqui! A gente já passou, agora eu posso rir, velho! Que porra! Lan House, velho! Puta que pariu, velho! Vai se fuder! Essa coisa me pegou! Mas, mas você... Ah! Ah, esqueci de... Esqueci das pedras! Ah, bom! Ele tá vindo! Se tu correr, eu vou enfiar a lanterna que eu tenho na tua bunda! Ah! Mentira! Tô te testando só! Rina, você vai cair! Ah! Era essa pedra! Morreu! Cuidado atrás! Tá, tinha um bicho atrás da gente! Eu nem entendo! Eu nem entendo! Quase que eu buguei na pedra de novo! Mano, esse jogo é muito difícil, cara! Não acende a lanterna! Não acende a lanterna! Não acende a lanterna! Cê ainda tá com a música do Telecurso? Tô! Tá tocando até a gente passar, vai tocar essa porra! Oxi! Incentivo, velho! Uma hora você pode acender a lanterna, outra hora você não pode! Mas você tem que ligar a lanterna! Mas você também não pode ligar a lanterna! Eu ainda acho... Este jogo é um pênis! Eu ainda acho que a gente tem que ir no foda-se! Deixa eu, inclusive, tirar essa música do Telecurso que já cai... Foda-se! Cansei, velho! Vai, vai! Volta! 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 Sem correr! Sem correr! Só vem! Só vem! Ai, meu Deus! Tá atrás de você! Solta! Desliga essa lanterna, arrombado! Você não tá correndo não, né? Claro que não! Para de correr, mano! Você acabou de correr, porra! Eu vou matar esse cara, velho! Puta que pariu! Alguém me vê uma pessoa inteligente pra jogar comigo! Porra, Gabi! Me ajuda a te ajudar! Eu vou acender a lanterna! Se você acender essa lanterna, na moral, eu juro pra você que é o kit do jogo e vou jogar... Sei lá, velho! O Clique Jogos, tá? Malhão, pône! Luna Game! Só vamos! Só vamos! Por favor! Bunda de ligante! Vai ser foder, porra! Cara, filho da puta, mano! Para de co... Ai, ai! Alguém me... Ah! Não! Não! Eu tô chorando! Eu não quero fazer isso de novo! Eu tô chorando, cara! Por que que eu tô chorando, velho? Eu achei que a gente ia perder! Eu também! Eu não tô brincando, eu não tô brincando! Eu sei que é jogo pra caralho, velho! Nossa senhora! Eu juro pra você que eu chorei, cara! Eu não tô nem brincando! Nossa, e esse caminho aqui é mais rápido! Não, pera aí! Pera aí! Olha pra cá! Você entendeu o que acabou de acontecer? A gente tava dando a volta no mapa inteiro! Mentira! Mentira, velho! Que a gente fez isso! Guinness! A gente tá... Tudo bem! Tudo bem! A gente tá... A gente tá... O bagulho... Entendam! A gente tava aqui e o negócio tava aqui! Ao invés da gente fazer isso! A gente tava fazendo isso! Tá na porta, na porra! Vou te mostrar o negócio! Fóssil! Você vai ficar muito feliz! Ok! Ah, tá! Ai! CP3 Mc3 O pak! Aquinas, por que você faz isso, velho? Ai, eu chorando velho! Olha se fodeve! Quê que é um forfu? É um fósforo, é uma maneira diferente de você falar fósforo. É um fósforo, velho. É um fósforo. Quem que fala fósforo? Quem que fala fósforo? Pergunta pro povo que ele te fala quem fala fósforo. Ai, não, você acendeu a azul no... Não acende essa merda. Eu não acendi, eu não sei nem onde eu tô, cara. Tem um cara do seu lado. Meu Deus do céu, você não viu. Atrás de você, para. Para de vir na minha direção. Sai daqui, cara. Eu não sei o que é atrás que tem um cara ali atrás, velho. Ai, tem outro manequim aqui na frente, puta. Ah, para, cara. O que não gosta da luz é emo. Para, velho. Do nada eu quero e me manda uma dessa. Como que ele me matou, cara? Eu acho... Será que ele me vê porque eu tô muito perto? Meu Deus do céu, o outro manequim não tava aqui. No chuveiro. Não, mas o piroca, ele tá aí. Meu Deus do céu. Não, não, não. Você tinha que soltar, cara. Tá, o manequim, ele tava atrás de mim, velho. Que isso? What the fuck? Tá, eu não entendi nada. O jogo bugou. O jogo bugou muito ali. Ah, eu só buguei o jogo. Eu nunca mais me questiono, velho, quando eu bugou um jogo. Eu já buguei tanto jogo na minha vida. Chega uma hora que você só aceita, sabe? Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Deixa eu ir na frente. Deixa eu dar uma olhada. Vai mais pra trás. Vai mais pra trás. Vai pra trás, vai pra trás. Vai lá. Meu, tá os dois juntos. Vai lá. Ai, não! Tô junto, meu peru. O cara tava atrás da porta, cara. Ele foi pra trás da porta agora, mas tava os dois juntos. Isso. Bota a lanterna nele e vem subir da escada. Ué? Que foi? Ué? Que foi mais... Eu tô colocando a lanterna nele. Ele saiu andando? Saiu! Ah, você jogou uma bosta, velho. Ah, deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Eu atraí o bicho da luz. E agora? Vem pra cá. Desliga a luz e vem pra cá. Vem vindo antes. Vem vindo antes. Não, não, não. Assim não. Assim não. Assim não. Como? Vai indo. Vai indo pra lá. Vai indo pra lá. Vai indo pra lá. Vai indo pra outro lugar, cara. Tá. Isso. Pra direita agora. Direita? Nossa. É o sapo. É o sapos. Passa a luz agora. Desliga a luz. Desliga a luz e vem e sobe. Nossa senhora. Chegamos. Nossa, até... Entendi. Eu entrei no maluco, velho. Depois você vê isso aí. Mano, o maluco entrou em mim. Eu não sei que conquista que a gente ganhou. Tá parecendo o que? São Paulo? Nossa, a Sé é igualzinha isso aqui, velho. A linha vermelha. A Sé é igualzinha. Opa, cruz credo, cruz credo, cruz credo. Eu subi a escada. Caralho, o cara tá bugando muito hard, velho. Ai! Eu nem cheguei a olhar lá pra baixo, velho. Eu acendi pra ver o cara bugando. Ele ficou assim. Tá, cruz credo. Vai ter um cruz credo aí, lembre-se. Lembro. Ai! Nossa, cruzão. Vai, 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 vai. Eu falei, vai ter um cruz credo aí, lembre-se. Vai, fica porra da luz. Ele deu um beijo na gente. Relaxa. Caralho, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá. Ele tá o quê? Ele tá o quê? Ele tá o quê? Ah, ele fica pulandinho na... Tipo, Gabs. Já sei. Não, não. Você é um cara esperto. Gosto de você. Você é bonito. Você é bonito. Eu gosto de você. Você também é lindo. Passa no meio e finge que não viu nada. No meio... Então vai lá, então. Ah, quer que eu vou? Então tá bom. Foda-se. Vou embora. Vai lá, então. O Gabs precisa ser estudado, cara, sério. Eu já fui estudado. Não acharam muitos resultados, não, velho. Falaram isso aí. Não tem salvação, não, velho. Ai, eu vou sair aos dois. A gente avisa antes de fazer essas merda, tá? Já foi, vambora. Filha da puta. Tem dois cruz... Puta que pariu. A gente vai ter que passar no meio. Não me come. Para, velho. Para, mano. Para de sentir essa merda. Ah, você vai dar ruim, velho. Ah, mas aí você foi... Não, você não passou pelo meio. Você foi em cima dele, né, ô filha da puta? Eu fui atrás de você. Eu tava atrás de você. Chegando naquela parte. Eu juro que eu tava seguindo uma sombra. Não sei se era a minha. Ah, não. A minha sombra, então, andou sozinha. Porque eu não fui. Era Peter Pan, viado. Esses cantinhos tem cara de ser coisa de terror. Ó, 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 ó. Ó, ó. Tá vendo? Tem porra nenhuma. Vambora. Tá, tem um cruz credo ali embaixo. Cuidado, filha da puta. Olha, eu tô com uma suposição. Filha da puta. Desculpa, eu quis dar um sustinho. Gigi, Gigi, Gigi. Não foi do jeito que... Não foi do jeito que... Tem outro! Ai! Puta aí! Vem, 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 vem. Ginos, vem, Ginos. Ai, ai. Não, peraí. Peraí, não corre. Não corre. Eu não tô correndo. Não tô correndo. Ai, ganho. Calma. O outro. Você não viu aquele outro? Ah, não, mano. Eu vou chorar de novo. Nossa, mano, calma, calma. Vamos entrar, vamos entrar. Me abraça. Me abraça. Abraçado. Acabou. 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 Nossa, que sensacional, velho. Um ano de promessa, Gabs. Um ano de promessa, Gabs. Eu não esperava que a gente fosse ver nessa live. Não esperava. Gabs, um ano prometendo jogar essa merda. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo. Muito obrigado pra todo mundo que compareceu. E a gente se vê na próxima. Tá bom? Então, falou. Até mais. Tchau.